Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e assistindo o sininho da notificação, beleza? Bom, vamos lá. Novidade aí galera, tem data da atualização, já tem data certa galera, tem data certa, o dia certinho que vai sair. Então calma lá, deixa eu mostrar primeiro para vocês mais algumas novidades. Bom, todo mundo já sabe que vai entrar o Paulistão, vão entrar os estaduais, não só o Paulistão, Paulistão e o Carioca por enquanto, depois vão ter outros estaduais, tá bom? Bom, eu estive conversando com o desenvolvedor do jogo e ele me passou alguns spoilers, ele me explicou algumas coisas. Mas ele tá, de verdade galera, ele tá batalhando bastante para soltar essas atualizações. Tá correndo gente, tá correndo, ele tá trabalhando sério lá para correr mesmo, ele já queria ter implementado isso, né? Ele queria que já estivesse funcionando isso, pelo menos no beta, mas ele tá correndo. Então vamos lá, deixa eu mostrar primeiro para vocês esses dois prints. Bom, primeiro print aí, vocês estão vendo, é esse que tem um mapa do mundo, né? O que que significa esse mapa do mundo aí, né gente? Então, aqui você vai selecionar o continente e não sei se o país ou se só o continente do olheiro que você vai comprar, do scout, né? Do olheiro, enfim, chame como quiser aí, que você vai comprar. Ou, porque pelo menos foi isso que ele colocou, né? Quando ele postou esse print alguém perguntou, né? O que que é isso, né? E ele falou, é para você poder assinar com o olheiro, né? Para você poder contratar com o olheiro. Então, contratar o olheiro. Então, provavelmente esse é o país do olheiro. Não é a forma do olheiro buscar os jogadores. Pelo menos foi isso que deu a entender, tá bom, galera? Pode ser que isso daí seja realmente ali a parte onde a gente compra os jogadores. Mas não foi o que ele disse. Ele disse que era na hora da gente contratar o olheiro, tá bom? Então, mas, está meio aberto a interpretações. Mas eu tenho certeza que é realmente ali para pegar o olheiro, porque ele adicionou os filtros, né? E eu quero mostrar um segundo print para vocês, que é muito, muito jogo de bola, gente, sério. Que é esse print aí, galera. Como que vai ser os olheiros? Como que vai ser ali a parte dos olheiros? Claro que isso ainda pode ser que tenha alguma alteração ou outra. Está em inglês, ainda vai entrar a tradução em português. Mas isso é muito legal, gente. Olha como é que vai ficar a aparência dos olheiros. Olha como é que vai ficar ali os stats do olheiro, né? Quais que são os stats dele? Bom, eu não vou saber traduzir exatamente e com o significado correto, né? Mas eu vou conseguir um básico aqui para vocês, tá bom? Então, ó. Bom, primeiro você tem ali, ó. As semanas, né? Que você provavelmente ainda tem esse olheiro. É isso que eu entendi. Então, você tem ali, por exemplo, 99 semanas o olheiro ainda, restantes, né? Aí tem ali, complete now por 100 moedas. Talvez seja para contratar ele em definitivo ou para aumentar semanas. Ainda não sei. E ali um xizinho de cancela. Então, aqui eu estou só especulando, tá, gente? Estou falando que está na tela e especulando que pode e que não pode ser. Porque ele não explicou certinho e a gente não tem a ferramenta na mão para testar. Então, vamos especulando aí, galera. Deixa nos comentários se vocês acham que é isso mesmo ou se é alguma coisa diferente. Bom, e aí ele tem o primeiro status ali em cima. Judging Potential. Ou seja, é a habilidade que ele tem de julgar o potencial dos jogadores que ele vai analisar. Então, vamos entender isso daí. Então, por exemplo, você quer contratar um jogador, certo? Que tenha potencial acima de 90. Então, você vai lá e coloca, por exemplo, jogador com potencial de 90 a 95, por exemplo. Bom, a habilidade que ele tem ali são 3 estrelas e meia. Quase 4 estrelas. Não é o melhor, né? Provavelmente o melhor vai ter 5 estrelas. E aí, provavelmente, com 3 estrelas e meia, ele deve achar ali jogador. Isso é especulação, tá, gente? Deixando bem claro. Ninguém me falou isso. O desenvolvedor também não me falou isso. É especulação. É o que eu estou achando. Então, ele provavelmente vai encontrar jogadores ali entre nível 85 e 95. Que chegam no seu potencial entre 85 e 95. Ele vai dar uma área de abrangência um pouco maior. Porque a habilidade dele não é tão alta. Isso é o que eu acho, tá, gente? Repetindo aí para não dar problema. Então, eu acho que vai ser mais ou menos assim. O olheiro que tiver 5 estrelas, ele vai encontrar jogadores com potencial de 90 a 95. Beleza, galera? Ele tinha explicado antes que na hora que a gente fosse comprar o jogador, tipo, a gente poderia selecionar. Por exemplo, eu quero jogadores que chegam com potencial até 95. Chegam com potencial 95. Então, o olheiro, ele vai encontrar jogadores com potencial entre 90 e 95. Ele não vai te dar só os de 95. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Bom, ali tem youth players. Que são... Youth significa juventude, né? Jogadores jovens, né? Então, a chance dele encontrar jogadores que ainda são bastante jovens com o potencial que você procura. Então, vamos entender isso também. Bom, pelo que eu entendi, pela minha compreensão, isso daí significa o seguinte. A gente vai selecionar aqui em jogadores com potencial, como eu falei, vai de 90 a 95. Ele vai encontrar, como exemplo. Digamos que ele encontre jogadores com potencial entre 90 e 95. A habilidade que ele tem de encontrar jogadores jovens que cheguem nesse potencial é de 3 estrelas e meia. Então, digamos que ele vai encontrar jogadores ali na faixa de 22 a 25 anos ou mais, né? De 22 a 30 anos, por exemplo, vai. Então, acho que 22 ainda é pouco. Com 3 estrelas e meia, acho que vai ser uns 25. Vai, de 25 anos a 30, vai. Um exemplo assim. Se ele tivesse 5 estrelas, ele acharia jogador de 17, 18 anos. Um exemplo, tá, gente? Não sei se é isso e, mais uma vez, é especulação. É o que eu tô achando aqui, tá bom? E experience, que é a experiência. É aí que tá. Essa experiência eu não entendi muito bem. Eu não sei se é. Deixa aí no comentário se vocês entenderam. Não entendi foi nada. Eu não sei se é a experiência do olheiro em procurar jogadores ou se ele vai jogar, se é a chance dele procurar jogadores jovens que já tenham rodado bastante, enfim. Mas eu acho que é a experiência do olheiro em encontrar jogadores, tá bom? Eu acho que é isso. Mas, mais uma vez, não é certeza. Bom, como vocês podem ver, tem outro espaço de olheiro ali embaixo. Tá cortadinho, tá escondidinho. Mas, pelo visto, você pode encontrar outro olheiro, tá bom? E, pelo que eu entendi também, eu acho que vão ter olheiros pras outras coisas. Então, por exemplo, o olheiro que você tem, ele só vai conseguir ver os adversários, os jogadores do time que você vai jogar, só do próximo adversário. Só não vai conseguir ver o mercado inteiro, igual a gente vê hoje. Entendeu? Pelo menos é isso que eu compreendi ali. E, bom, gente, nada disso é 100% de certeza, tá? A não ser esses prints que foi ele mesmo que postou. Então, isso aí vai acontecer. Mas, mesmo assim, pode acontecer uma mudança ou outra. E vai entrar também a tradução. Pode vir a mudar o sentido disso daí. Eu tô falando aqui porque eu sou um péssimo tradutor, tá, gente? Então, se alguém entende mais de inglês, pode me corrigir aí, tá bom? Então, galera, muito legal isso daí, né? Fala sério. Tudo que a gente pediu, o filtro. E, agora sim, hoje a gente não tem um parâmetro pra encontrar jogadores que chegam com potencial mais alto. Qual que é o parâmetro que a gente tem hoje? A gente olhar um jogador que já tem algum nível bom e que seja jovem. É o máximo que a gente consegue fazer ou pegar um time forte e colocar o nível de treinamento em academia juvenil no máximo e tentar ir revelando jogadores jovens e treinando pra ver se eles chegam em um nível alto. E o último que a gente tem é pelo preço. Então, a gente pega um jogador jovem aí e olha o preço dele. Se ele for muito mais caro que os outros, provavelmente ele vai ter um potencial alto. Mas isso não quer dizer nada, gente. Agora, com os olheiros, a gente vai conseguir. Com os olheiros, a gente vai poder selecionar os jogadores que vão passar de 90 de potencial, entendeu? A gente vai conseguir encontrar esses jogadores. Isso daí é show de bola, gente. Vai mudar o jogo, eu tenho certeza. Vai mudar o jogo de patamar. Esse jogo que já é muito legal vai ficar mais top ainda. Bom, agora vamos falar de datas, gente. Afinal de contas, Rafael, quando que vai chegar essa atualização? Tá todo mundo querendo saber quando que chega essa atualização, gente. Eu vou julgando aqui enquanto a gente fala. Bom, eu estive conversando com ele. A previsão mais certa, que é certeza que não vai errar, é até o final da outra semana. Então, bom, vamos lá. Hoje é segunda-feira. Sem ser esse domingo, vamos colocar assim, o domingo dessa semana que começou agora, o outro domingo, ok? Essa é uma previsão 100% certeza. Até, não é no, é até o domingo da semana que vem. Sem ser esse domingo agora. O domingo da semana que vem já vai estar liberado para quem é beta. Então, essa data é 100% certeza. Porém, calma aí, gente. Porém, ele está tentando adiantar. Então, ó, vou dar uma dica aqui para vocês. Até o final dessa semana, olhem todos os dias na Play Store, porque vocês podem ter uma surpresa. Pode, de repente, aparecer lá alguma coisa. Beleza? Então, vamos ficar de olho aí, tá bom? Fiquem de olho, que até o final dessa semana é capaz que saia para quem é beta. Rafael, para quem é beta, mas eu não sou beta. Para quando que vai sair isso daí para todo mundo? Quando é que a final vai sair? Eu não aguento mais esperar. Então, ó, vamos lá. Vamos às datas. Contando de... Vamos contar de ontem, que foi domingo. Contando de ontem. Domingo. Para sair para quem é beta, daqui a 15 dias. Ou seja, dois domingos para frente. Que é domingo sem ser essa semana, domingo da semana que vem. Beleza? Isso para quem é beta. Agora, para quem? Para todo mundo. O público geral, a previsão é daqui a quatro semanas. Então, a gente vai ter esse domingo, o próximo domingo, o outro e o outro. Eu vou abrir aqui o calendáriozinho, só um minutinho. E eu falo para vocês a data, tá bom? Então, ó. Esse domingo vai ser dia 1º de maio. Domingo da semana que vem. Então, até no máximo, no máximo, tá, gente? Domingo, dia 22 de maio, já vai... Opa, desculpa, gente. Dia 23 de maio, domingo, dia 23 de maio, vai estar disponível para todo mundo. Tá bom? Para todo mundo, mesmo quem não é beta. Então, até essa data. Gente, fiquem de olho. Essa é uma data certeza que vai acontecer isso. Essas datas que eu estou passando são datas certezas. Mas fiquem de olho, porque provavelmente vai ser antes. Ele está dando um trabalho danado lá para conseguir isso daí antes. Então, eu acredito que venha antes, sim, gente. Ele sempre... Ele sempre dá uma corrida a mais ali para entregar. Então, é com a certeza que venha antes. Então, fiquem de olho aí, galera, que vai sair essas atualizações. Vão sair essas datas. Vão atualizar na Play Store. Gente, pelo amor de Deus, se você usar hack, mod, não vai atualizar o teu jogo, tá? O teu jogo não vai atualizar. Então, aí... Aí você tem que ver o que você faz, tá bom? Você não vai conseguir salvar seu jogo na nuvem, enfim. Tem um monte de problema que isso aí dá. Beleza, gente? Então, só estou dando um toque aí, porque depois o pessoal fica me perguntando por que o meu jogo não atualizou. Tá bom, gente? E quando saiu a atualização, eu mostro para vocês como que faz, como que vai ser, como que vai estar cada detalhe em primeira mão. Eu trago para vocês. Assim que atualizar, eu já trago tudo isso para vocês. Tá bom? Então, é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado por tudo. Somos mais de 1.400 inscritos. Estamos chegando nos 1.500. Muito obrigado por tudo, gente. Obrigado mesmo. Aliás, a live de domingo foi sensacional. Muito obrigado pela força. Vocês são incríveis. Um abraço. Tamo junto.